Vou fazer uma coisa aqui, mano. Me dá supressão aí, Nero. Me dá supressão. Me dá supressão. Supressão, supressão, supressão. Vai, vai. Agora, agora, agora. Vai, vai, vai. Supressão. Vai, supressão. Tô chegando. Supressão. Vai, vai. Supressão. Vai, supressão. Supressão. Vai, vai, vai. Tô chegando. Tô chegando. Ah, eu tô sem meus itens, mano. Como assim? Opa, aeroporto 1 quilinho. Aeroporto 1 quilinho. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô até ele. Não me enviou ainda, não. Sentido Telos, rápido. Eu tô aqui em Telos já. Tô na frente da reserva. Me mandaram a... É polícia, é polícia. Me mandaram aqui. É polícia, me mandaram o TAB. É polícia de quilinho? Isso. Tão atirando em mim. Tá. Onde eles estão? Tá aqui. Tão atirando em mim. Pega a cova, Castelo. Tô chegando. Cova é o caralho. Travou, 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 travou. Batei todo mundo? Batei todo mundo. Negócio de cova, rapaz. Cova é pra marulinha, rapaz. Atirou em mim. É fogo aberto, filho. E aí, sim, mano. Ainda desabilitaram o meu carro, rapaz. Já viu atirar em ladrão, rapaz? Já viu atirar em rebelde, rapaz? Ó, vazia, vazia. Tá aberto, hein, hatchback, hatchback. SV, SV, SV. SV? Quebrou o pneu dele. É rebelde, rebelde. Vai mandar o TAB. Ó, fica de olho. Tinha quantos? Rebelde, rebelde. Tinha quantos? Um só, mas eu não mandei o TAB. Tá na minha frente aqui. Tem visão dele? Mais não. Ele pegou negativa. Ele tá ali na tua frente aí, mano. Ele tá aí pela frente aí da SV. Ele tinha pegado por ali. Ele pegou a... Olhando pra mim, a sua esquerda aí no muro, mano. Ele era boa de vinho, hein. Opa, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Tá aqui no pé de planta. Tá aqui no pé de planta. Tá no pé de planta. Qual o pé de planta? Nossa, a planta bloqueou, TAB nele. A planta bloqueou. Tá atrás do muro. Tá atrás do muro. Tá atrás do muro. No cercado da casinha ali? Sim. Tá. Entrou, entrou no muro. Mandei, mandei. Pera aí. Já foi. Atira de mim. Tá na casa. Tá na casa. Tá na casa. Tá na casa aí. Em cima de você. Tá cercado disso aqui. Atirei ele aqui. Supressão. Deixe a supressão. Tá em cima. Supressão. Dá mais, dá mais, dá mais. Essa casa é 30, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem 2 na sua casa. Na casa tem 2 no castelo. Não tem como entrar não, mano. Os caras usam pra ir sair pra trap. É por isso que essa van tá aqui. Não é possível, mano. Acho que é na outra. O tiro é na outra, viu? É na... Boa, 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 boa. Vamos cair fora. Esses caras tão fazendo trap aqui, cara. Vem, 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 vem. Ah, desculpa a gente da casa dele. Eu acho que é aqui de caixa, mano. Vem, ele, caixa. Vem, ele, caixa. Não, não, não. Tinha que ser o lixo do castelo, né? Meu Deus do céu. Engole o choro, fi. Tinha que ser o lixo do castelo. E aí, pessoal, Ramírez aqui. E aí, Ramírez, tamo junto. O negócio tá bom aqui, fi. Tá. Dá sim. Só o helicóptero. Só tô ouvindo. A boca tá pousando lá, viado. Tá bom? Vai pousar lá, não. Vai pousar nada. Deixa pousar nada ali. Eu acho que ele tá querendo estrela os caras lá, viado. Treta na prisão aqui, Ramírez. A gente veio resgatar Mario. Tá até agora aqui. O golpe tá caindo que... Parecendo... Fruta podre do pé do... Aí, ó. Aí que é que está. Motei dentro do coronel e o sube. Boa. Vai, tá tentando... Olha que tu calinadura. Obrigado. Tá ligado, mano. Tidou pavar nisso. Tá pra chegar aí? Tá sim. Tá, só vem, fi. Tidou pavar nisso. Supressão. Supressão. O tiro do cara batendo em mim aqui, mano, perto de mim, velho. Matei, 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 pop 03, matei, matei, já foi, fi, mais um pro saco, eu matei o Gana, hein, tadinho, olha o corpo do infeliz. Aí, Fê, vai cuspir lá com o diabo. Vou colocar o copo de copo no meu GMU e ele foi o L de frente Com o B10, 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 com o B10... Vai deixar o gelado, velho! Não, só tem o Hikop. Por que os caras tão soltando ele direto aí? Correndo, eu queria falar uma coisa, louco, eles pôs dar o L aqui pra precisar o L, hein. Vão consertar? Vão pegar, vão pegar! Tem alguém na prisão ainda aí, galera? Vou ruxar nele, mano! Não, não é 100% seguro, fica ligado aí, beleza? Beleza. Supressão. Tá pra chegar de L e pegar ele na minha torre, hein? Não, os caras tão na torre. É um pedaço chegando, hein? É um pedaço vermelho. Tem que ser médico. Ó, vê que a minha viu, tá lá do lado esquerdo, tá lá do lado esquerdo, ó. No topo não tá aí, do lado esquerdo, quando tu leitou. Eu vou correr na ponte, eu vou correr na ponte. Não, não é, cancelar, que ele vai atirar. A pessoa agora, a brisa não tá, que vai atirar. Na dois, na dois? É, na dois, na dois, na dois. Ele vai atirar na dois. Beleza. Bom, um, dois, três, vai. E aí? Não, peraí que tá tudo explodindo ele aqui. Entra aí. Ó, tu vendo o cara que vem pra lá. Ó, tu tem um tiro, viu? Tu tem um tiro, tem um carro no cara. Eu tá, tá amigado. Torre dois, tá amigado? É. Tá, cê tá em sério? Aham. Pega, vou fazer uma coisa aqui, mano. Me dá supressão aí, Nero. Me dá supressão. Me dá supressão. Tem um velho levantando o voo aqui. Supressão, supressão, supressão. Vai, vai, agora, agora, agora. Vai, 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 supressão. Vai, supressão. Tô chegando, supressão. Vai, vai, supressão. Vai, supressão. Supressão. Vai, 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 vai. Tô chegando. Tô chegando. Para tudo, para tudo. Muito suspense, hein, velho? Eita. Se você acha que eu consegui aí, não deu like ainda, deixa aquele like. Se você acha que eu não consegui, deixa aquele like também, galera. Não se inscreveu no canal aí? Se inscreve aí, vai. Aperta o botãozinho, inscreva-se aí. E solta o play. Cheguei, cheguei. Cheguei, hein. Cheguei, cheguei. Eu tô só de dentro da prisão? Não, eu tô e dois. Eu tô só de dentro da prisão, bora. Torre dois, né? Só falta a torre dois, né? Só falta a torre dois, né? Não, ele morreu. Falta dentro da prisão, dentro da prisão. A torre dois morreu? A torre dois morreu? Ih, morreu. Pô, 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 meu querido. Esse gatinho da gordo é essa, mano. Aí a galera vibra. Pô, pô. Aqui, pô. Onde é que ele tá mais ou menos na prisão? No corpo do Mario, né? Do lado do... Do lado do... Tô aqui atrapalhando, hein. Tô aqui atrapalhando ele. É ele que tá atirando, né? A gente tá, vai matar ele. A gente vai matar. Calma. Sai da prisão, sai da prisão. Eu tô... Eu tô puxo. Ele saiu? Bora, bora. Eu saiu da prisão. Eu não sei. Bora lá. E ele? Ele eu não sei. Eu tava onde, bode? Ele tava lá no cantinho na prisão, velho. Subi na torre. A torre é minha. Entrei dentro da prisão. Entrei dentro da prisão. Boa. O policial tá morto aqui. Tô vendo o policial. Policial. Sobe na torre. Alguém? Sobe na torre. Eu tenho visão dele. Tô aqui na torre. Tô aqui na torre. Tô vendo o que vem do ar. Tô vendo o que vem do ar. De mim. Boa. Bateu ele, caramba. Bateu, bateu, bateu. Nós, velho. Não aguento. É muito fácil, velho. Mano, vocês não sabem o que eu fiz ali pra matar o cara, mano. Deve ser ele da corte. Vamos negociar esse ele aí. Bora, galera. Vem, vem. Pegue eu aqui, águia. Pegue eu. Pegue eu. Pegue eu. Aí sim, galera. Isso que é operação, mano. Pra resgatar o mano malho da prisão. Vai, 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 vai. Esse helicóptero não vai sair dali, não, mano. Cadê ele, mano? Deixa eu tirar um... Mano, que resgate, mano. A gente fez agora aqui na prisão, mano. É tudo nosso. Aí vocês estão indo na prisão aí ou não? Tamo. Acho que ele não vai virar por causa da helice perto da ponta aqui, é isso? É, não sei. Eu zoando no corpo do polícia, rapaz. Tô abusando, mano. Tô abusando polícia, mano. Agora, agora sai. Nossa, quase morrer, velho. Ui. 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 É pelo herói, velho. É pelo herói, velho. Ah, vamos, vamos, vamos. Tô aqui vendo o vídeo, só. 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 Tá explodindo. Vixe, acho que esse helicóptero não saía mesmo daí, não, hein. Vambora. Não adianta correr.